O tempo se cumpriu, o reino já chegou Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho Fereis aquele homem que não anda Conforme os conselhos dos perversos Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho Que não entra no caminho dos malvados Nem junto aos zombadores vai sentar-se Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho Mas encontra seu prazer Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho